Um arroz quentinho, feijão tropeiro, vinagrete e mandioca. O espeto você pode escolher, o que não falta é opção. Quem é que resiste, hein? Difícil demais! Além de ser muito gostoso, é uma forma de estar em convívio com a família, em um lugar tão prazeroso, é muito bom estar aqui. Gosto muito do churrasquinho aqui. A gente aproveita e já saboreia com um gostinho diferente, especial daqui. A jantinha virou um hábito pra muita gente, muita mesmo. Essa praça no Parque Amazônia vive cheia, é um corre-corre pra lá e pra cá o tempo inteiro. Os garçons não param hora nenhuma, um pedido atrás do outro, nas mesas e até nos carros. É quase um drive-thru, não precisa nem descer. Jantinha é drive-thru aqui também, né? Sim, é, aqui é. É uma das melhores que tem na região, né? Mais fácil, mais prático, né? Passo aqui, só peço, vai pra casa. A jantinha tem um pouco de tudo que a gente precisa. Carboidrato, proteína e hortaliça. Parece comida que a gente faz em casa mesmo. E ainda é uma opção bem mais saudável. É uma delícia essa carne. Eu acho proteína pura, eu gosto. E é melhor do que comer um sanduão, né? Ah, com certeza, né? Sanduíche vai bacon, vai presunto, queijo, ketchup. Agora só a proteína é tranquila. É bom por causa da proteína, é mais saudável realmente. Mais leve também pra nós? Mais leve, só o espetinho é mais leve. E as crianças adoram. É muito gostoso. Eu só gosto do queijo. E do que mais? E também da carne. Você gosta de espetinho? Sim. Por quê? Porque ele é muito gostoso. E vira um jantar em família. Todo mundo come bem, conversa muito e sai até dança. Olha aí. Eita! Esse aqui, ó, o seu labor, catireiro de mão cheia, que você acabou de ver, direto do São Miguel do Passa Quatro, pra comer uma jantinha aqui em Goiante. Isso assim, as netos, né? Tudo é catireiro, ensinei tudo. O que você acha que é bom comer um churrasquinho desse aqui? É bom, comidinha mais leve, né? Gostosa. Esse é um labor, gente boa, viu? Ele trouxe a mulher e os netos pra jantar. E todo mundo aprovou. É muito bom, é temperadinho, né? Muito bem feita. Sempre quando eu como é, né? É muito gostoso. A jantinha é muito família mesmo. Esse aqui é um negócio que começou há 17 anos, com a Diomar e o marido dela. E a família inteira trabalha junto. Quando nós começamos, foi só um carrinho mesmo, piquenique. Até hoje nós temos ele, né? E eu, minha esposa, começou assim, do nada. Meio quilo de feijão. Aí agora nós estamos arrebentando, graças a Deus. E a jantinha ainda tem mais vantagens. Bom, qualquer esquina tem um, né? E tem em toda esquina mesmo. E você que acompanha o nosso trabalho sabe que um dos lugares que a gente mais visita durante a noite é exatamente a central de flagrantes, onde tudo acontece. Tem polícia militar, polícia civil, todo mundo. E aí, sabe o que a gente faz? Vem comer aqui, no Espetim do Reginaldo. Fica em frente à central. E aí, enquanto a gente come, espera uma notícia acontecer. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Aqui, ó, o Espetim já tá esperando. Espetim tem em todo lugar e sempre tem cliente. Esse casal anda longe pra vir comer aqui. Pela qualidade, o tempero, o gosto, tudo aqui é bom. Eles vêm tanto que já viraram amigos dos donos. Praticamente toda semana. Aqui o rapaz já até se tornou amigo da gente, né? Pela excelência aqui do Espetim dele aqui. Então, apesar da gente morar longe, quando o negócio é bom, a gente procura longe, né? O Reginaldo tava desempregado quando resolveu montar uma tenda na porta de casa e assar Espetim. Resolvi montar essa jantinha aqui pra dar uma renda aqui pra pagar o aluguel e tomar conta das outras contas, né? A mulher e as filhas dele estão sempre trabalhando também. A Leandra é a dona do tempero. Será que tem um segredo? O segredo é só a cebola, muita cebola, muito alho e só. E o feijão, a farinha, a couve, a linguiçinha. Tudo feito com muito cuidado. Muito cuidado. E amor. Além de ser uma excelente opção pra quem não quer cozinhar à noite, a jantinha também dá a chance de passar um tempo com a família, falar da vida e fazer novas amizades. A vizinhança, tem os pessoal que vem na central aqui registrar alguma ocorrência, alguma coisa, os policiais, os civis, os militares. Todo mundo virou amigo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo.